Música 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 Não fala sobre o que você pode vir isso nessas falsas mas. A gente tem que ver se transformar muito. Muitão será que você atendia o seu pai. A gente tem que dizer que foi sua vida. Então isso precisa. O que a gente sabe. O que a gente viu aqui na minha vida, a minha vida. A gente teve que ir embora. O que a gente teve que ir embora. Você não tem que ir embora. Você acessou essa pessoa mesmo. Em portada do tempo de produzir um grande começo. Número 1 Não, mas aguamá Como você é que está dizendo? Cristo e O Espírito Santo. Isso é muito bom. A morte de vocês a glória de vocês, é muito bom! Nós somos a morte de vocês. 4-4, o que vocês queriam que vocês possam? Os que vocês possam deslizados. Eles possam deslizados. Eles possam deslizados. Isso é muito bom. Vocês não estão dizendo que vocês possam deslizados. Não, não, não. Mas eu falo que você não faz isso. Quando você tiver uma história de uma história, você não faz isso. Quem não faz isso? Eu entendi! O que vocês podem deslizados, Eu entendi o que vocês possam deslizados. Eu entendi você. O que você quer dizer? Eles viram. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Vocês viram a tua vida. Vocês viram a tua vida. Vocês viram a tua vida. Não. Nós viramos. Nós viramos. A tua vida. Deus. Não. Kindos. Vem. Não. Não. Vem. 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 Não. Vem. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.